O que é o Conselho Tutelar? O que é o Conselho Tutelar? O que é o Conselho Tutelar? 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 não poderia matricular porque meu filho não estava na relação, porque não colocaram o meu filho para matricular, e nem o filho de ninguém. E eu estou com meu neto desde o ano passado, sem estudo. Eu já batalhei diante, já vim aqui, já a segunda vez que eu estou aqui, meu filho e meu neto, nada de estudo, tem 10 anos. Eu fiz do mesmo jeito que as outras fizeram, matriculei, nada, está matriculado em uma escola, é isso que eu tenho para dizer. E a gente precisa da escola para as crianças. É por isso que a gente chamamos a imprensa, a gente quer uma resposta, a gente quer o nosso filho na escola, o que a gente quer só é isso, que nossos filhos estudem, porque a gente quer que o nosso filho, quando crescer, seja alguém na vida, simplesmente isso. A gente quer escola, prefeito, para nossos filhos, estão tudo sem escola. A gente quer ajudar, ajude nós, pelo amor de Deus, que a gente precisa, a gente precisa botar nossos filhos na escola, não é brincadeira não, uma mãe de família. Eu agora saí do meu emprego para vir aqui, para ganhar um emprego, uma escola com meu neto e não consegui até hoje. O ano passado a gente perdeu o ano todinho, e esse ano fiz do mesmo jeito que todas as mães estão feitas, fizeram aqui. Eu fiz do mesmo jeito, não está matriculado em escola nenhuma. E aí, a gente fica como nisso? É isso que eu tenho para dizer, nós precisamos de uma escola para botar nossos filhos. Até porque tem muitas mães que estão desempregadas, o marido desempregado, com os filhos, se o filho estiver na escola vai ser bem menor, porque a mãe pode se virar para trabalhar e o pai também, mas a pessoa, eu tenho dois, eu tenho gêmeos, como é que eu vou trabalhar com meus dois filhos? O meu esposo arrumou um bico, e eu desempregada com eles dois, como é que faz? A gente quer uma resposta, a gente quer botar o nosso filho na escola. Simplesmente a gente só quer isso. Então, você tem paga, a diretora disse que não tem paga, só falta as crianças gostarem, que foi aprovada para ficar lá, não é isso? Pois é, cidadãos de Maceió, essa é a situação que se encontra com as nossas crianças aqui em Maceió, com a falta de compromisso do prefeito de Rio Palmeira com a educação em Maceió. Bem, estamos com essa mãe, com seu filho, Kiko, onde ele? A gente tem um bom médico, mas só quem mora lá no Maceió, lá no Maceió, lá no Maceió, lá no Maceió, lá no Maceió do Número, que é o que pode ir lá na empresa, se eles querem lá. E eu vou por uma semana, é uma semana que vai ser por uma semana e resolvi, eu sem poder levar no Cid, não é, porque quem mora lá, pode. Quem mora lá não pode ir para cá, aí ele está sem escutado, aí ele está sem escutado, eu não posso levar ele. Quer dizer que mora no sul do capote 2 e para o 3 e tal, eles são assassinados, as pessoas, existe um problema em relação a ele? Eu tenho medo, porque eu tenho medo de não andar na pernilha, pegar ninguém, eu não mostro, o medo é esse, e também fica muito longe para me levar ele para o colégio e levar ele para cá. Então, o caso da gente é ele, aí ele está sem escutado, eu queria um aviso de um colégio mais próximo, lá onde eu moro, tem um colégio mais próximo para ele, eu queria ser o quanto mais escondido para ele. Obrigado.